Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então vocês vão me ver com essa roupa, com essa maquiagem e mais um vídeo, é porque eu tô aproveitando pra gravar porque eu tô em reforma aqui em casa e tá difícil mesmo Último vídeo do ano, consegui colocar vídeos duas vezes por semana quase toda semana assim do ano consegui cumprir a minha meta, porque os outros dois anos atrás foi meio assim, às vezes colocava, às vezes não então eu tô muito feliz com o resultado que tá dando eu tô muito feliz em poder gravar vídeos e com isso também virar o meu trabalho que já tá virando o meu trabalho, né gente? E eu tô muito feliz e eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz mais algumas coisinhas que eu ganhei que estão sendo os meus showdóis agora, agora no momento e é o último vídeo do ano e vamos lá de batom eu ganhei, na realidade eu ganhei esse aqui da Intense, é 43 olhares o nome ele é cremoso, mas ele é lindo, olha só ele é um roxinho maravilhoso, eu vou botar aqui pra vocês essa cor eu achei linda, ela é um rosa, tipo puxado pro roxinho eu amei essa, é uma aposta pro verão, as cores mais vibrantes, o roxo tá bastante em alta, né? então eu comprei esse roxo pra testar e pra fazer resenha pra vocês é um batom líquido, mate, da Fenza eu nem sabia que a Fenza fazia batom líquido mas eu descobri e eu estou testando e logo logo vai ter resenha aqui no canal vou mostrar pra vocês a cor dele mais roxinho, o da Intense, ele é mais puxado pro rosa Fenza, se eu não me engano, foi 10 reais eu comprei um da Avon, que eu achei linda essa cor é a que eu estou usando agora é o Azaleia, da Colortrend essa cor maravilhosa aqui, ó ele é cremoso, mas é lindo essa cor, lindo, lindo, lindo eu estou apaixonada estou usando bastante, principalmente como ele é clarinho pra usar na igreja fica ótimo então de batom foi isso vamos continuar no quesito meio então eu comprei, como vocês já viram aí eu já, eu comprei, já fiz, já fiz vídeo com eles mas eu quero mostrar pra vocês porque eu estou gostando bastante esse aqui é o pó que eu comprei da Vult, na cor 8 ó eu paguei 20 reais nele, ó tem até o preço ali, ó eu paguei 20 reais nele eu estou gostando bastante desse pó comprei também o contorno do mesmo pó eu comprei o pó 5 pra fazer o contorno a moça da loja que indicou esse pó pra mim pra sonara então é a cor 5 eu queria trazer a cor 6 porque a Mariana Sade indicou a cor 6 pra quem é bastante branca só que a cor 6, ela é bem escura então ia ficar bem marcada e não ia dar liga então a gente trouxe essa pra testar eu comprei também essa base que eu tava louca, louca, louca pra testar essa aqui, ó que é a mate ela é efeito mate então não deixa aquela pele brilhosa aquela pele oleosa ainda mais que nem é oleosa e quando a gente vai pro culto o calor é intenso, assim, sabe? essa base eu tô gostando muito quem indicou pra mim foi a prima da minha sobrinha ela me indicou essa base a gente tava conversando e ela falou que essa base era muito boa e daí eu peguei um pouquinho dela daí eu testei e eu gostei muito essa aqui é a Beige 2 e eu acho que, se eu não me engano ela foi R$29,00 mas rende bastante ela em quesito de maquiagem eu comprei também um primer, essas coisas mas isso vocês já viram nos vídeos lá e eu comprei vários pincéis pincéis que estavam em falta o pincel nunca é demais, né, gente? eu comprei esse de pó ele é da marca Miss Friend e eu já tinha comprado o pincel dessa marca e foi bem baratinho acho que foi R$5,00 esse pincel e eu gostei bastante dele muito bom ele é bem fofinho, assim, bem fofinho eu comprei esse aqui, ó que é da Macrylan que é pra aplicar base pra aplicar corretivo BB Cream eu tô gostando bastante dele só que ele tá soltando umas cerdinhas eu não sei se é normal se não é mas eu tô gostando bastante dele o de contorno a gente perguntou bastante pra moça lá da loja e esse aqui, ó ele é chafradinho, assim ele é ele é muito gostoso ele é da ele é da Macrylan pincel kabuki angular então ele é muito muito bom, assim pra passar o contorno aqui, ó ele fecha bem aqui, ó ele faz certo em contorno pra quem gosta de contorno quem tá aprendendo a fazer contorno esse pincel é muito bom por último eu comprei esse da Macrylan gente, esse aqui é o meu xodó esse lado ele esfuma é o pincel de esfumar que eu mais gosto esse lado aqui, ó ele foi R$12,00 os dois lados esse aqui é pra aplicar sombra esse aqui é pra esfumar ele pega bem certinho aqui no côncavo, sabe? e fica maravilhoso maravilhoso a maquiagem eu comprei também esse lápis da Color Trend da Avon tava em promoção tava R$8,00 é aquele preto lá básico mas, gente ele é muito bom ele é muito forte, cara o preto dele é preto é preto pretão mesmo eu comprei esse lápis retrátil da Vult ele é branco, gente pra quem não sabe pra quem tem olho pequeno esse lápis é é o xodó da vida e como eu tenho olho pequeno eu passo ele pra dar uma metade e com certeza dá certo porque é muito bom coisas de maquiagem fosse eu ganhei esse colar de lacinho olha que lindo que fofo esse colar de lacinho eu tô usando muito, muito, muito eu comprei já pra 2016 a agenda essa agenda lindinha eu paguei bem baratinho porque a agenda eu não gosto de pagar muito caro porque é coisa pessoal também ela é assim coisa mais linda eu paguei 8 reais ela vem figurinhas é assim ela é linda eu gostei bastante dela e assim a do ano passado eu usei muito muito mesmo eu anotei um monte de coisa importante que eu gosto de lembrar comprei esse caderno pra combinar com a agenda e esse caderno eu tô fazendo as anotações do canal eu comprei também post-it que eu já vou mostrar pra vocês eu tô fazendo anotações os beijos que tem que mandar os vídeos que tem que gravar tá tudo aqui mas em breve eu vou mostrar tudo pra vocês como é o meu organismo e etc aqui eu comprei post-its post-its de várias cores porque eu estou usando bastante vamos para as coisinhas de cabelo que são pouquinhas não tem muita eu comprei este lacinho aqui ele é lindo gente olha que lindo esse lacinho ele fica lindo em qualquer penteado e agora no verão a gente usa bastante coque então a gente usa coque e coloca ele no meio assim fica shiny eu aprendi isso com a minha sobrinha é pra não ficar um coque sem graça porque eu odeio já usar coque por obsequio mas como tem que usar porque tá muito calor aqui então eu comprei esse lacinho eu comprei em preto mas tá lá embaixo com a minha mãe eu comprei esse rosa olha que lindo é o mesmo modelo gente é o mesmo modelo ignore minhas unhas que estão horríveis e eu paguei 4 reais eu acho 4 e pouco e eles dão realmente um charme a mais e eu tô gostando muito de usar assim eu ganhei duas coisas que eu tô muito feliz e eu queria muito e eu vou mostrar pra vocês que é da Watt Watt é esse tabu a olho olha só que ele não fica gente olha só ai meu deus outra coisa que eu ganhei que eu ganhei que é a minha cara porque quem me deu já me conhece muito é esse eu não sei como é que se chama mas ele coloca no pescoço e ele faz massagem gente ele é muito bom eu vou ligar pra vocês olha só olha o barulhinho que ele faz ai gente 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 de noite quando eu tomo aquele banho que eu nem pra cama descansar eu ligo ele ai gente eu fico dando umas olhadinhas nos vídeos maravilhoso mas é isso eu quero desejar pra todo mundo feliz ano novo que Deus abençoe que 2016 venha ser melhor que 2015 que tudo venha dar certo e tudo que venha acontecer seja da vontade de Deus seja pra ele por ele e com ele tudo que tudo venha prosperar na vida de vocês que Deus venha abençoar muito e que 2016 seja um ano maravilhoso tanto pra vocês quanto pra mim tá bom não esqueçam de curtir esse vídeo e esse vídeo é o último do ano por isso que eu quis fazer de comprinhas favoritos na realidade são alguns dos meus favoritos desse ano teve muita coisa favorita tanto cresce pelo quanto o primer da Vult muitas coisas ainda que virão vídeos então eu espero muito que vocês tenham gostado e até ano que vem com mais vídeos gente um beijo e até o próximo vídeo tchau